Miller apresenta Novo Forno Elétrico Decorato Gourmet Pura sofisticação e tecnologia no seu dia a dia Com ele suas receitas ficam muito mais saborosas e sua cozinha muito mais moderna E toda essa modernidade vem do painel touch Display digital e botão seletivo É só girar o botão e escolher entre os três modos de preparo É você no controle sempre Para um assado ainda mais apetitoso o Decorato Gourmet tem pré-aquecimento inteligente que emite um sinal sonoro no momento certo de iniciar o assado E a função manter aquecido deixa sua receita quentinha após o término do preparo Além disso, o Decorato Gourmet tem duplo vidro na porta e isolamento térmico que retém o calor no interior do forno É mais economia de energia proteção para seu móvel e segurança para toda a sua família Com a moldura e a grade de ventilação em uma única peça a instalação fica muito mais rápida e fácil utilizando um só nicho Toda essa sofisticação e tecnologia vão fazer a sua cozinha evoluir com você Forno elétrico de embutir Decorato Gourmet Disponível nas versões inox e preto Você merece!